Olá, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer aqui uma breve análise dos resultados da Oi, da ação da Oi, desde 2009, da 2009 para 2010, começando aqui em 2009, porque as ações da Oi, nós não estamos ainda com os resultados do 3T23, porém as ações da Oi, elas são bem polêmicas, porque elas estão aí no mercado há muito tempo já e também há muito tempo, desde 2013, 2014, a partir daí, as ações operam num valor muito baixo e muitos investidores acabam tendo essa esperança de que as ações voltem a valer o que elas já valeram em algum momento no passado, só que a gente tem que olhar números para entender se existe uma possibilidade das ações da Oi se recuperarem em algum momento e voltarem a ter um certo valor aí no mercado, as ações. Porém, com os problemas da empresa e a empresa vai se desfazendo de ativos, isso vai eliminando um pouco das possibilidades ou vai eliminando completamente as possibilidades de recuperação, porque sem ativos como é que vai gerar receita? Então a gente tem que, por menor que seja o valor, que está 64 centavos, valor por ação, teve uma alta aí de 4,9% no último pregão, em função da queda da taxa de juros no Brasil e da manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos e Europa, porém, esse é um movimento aí que ela está seguindo uma onda do mercado e não com base nos resultados dela, né? Então, muitas ações vão subindo aí quando o mercado está mais favorável, porém a gente acaba entrando, às vezes, não estou dizendo que é o caso da Oi, a gente acaba entrando numa condição aí que acaba sendo uma furada, né? Acreditando que tem um potencial de valorização, porém, nós temos que ser frios e olhar os números bem friamente, né? Então, vamos olhar aqui os resultados da Oi, a gente vê que a partir de 2009 para 2010, foi quando a ação começou a desabar, 2010, 2011, teve uma certa manutenção aqui no valor, porém, ela foi só deteriorando e piorando, né? E para entender esses gráficos, a gente tem que olhar números. Então, vamos ver os números aqui desde 2009, ó. Ela tinha receita líquida aqui de 10.8 bi, com um prejuízo aqui líquido de 1.1 bi. Já em 2010, ela recuperou aqui o lucro, tá? Porém, a receita continuou prejudicada, ó, de 10.8 para 10.2, com um lucro aqui de 1.9 bi, uma margem de 19.2%. Já em 2011, a gente vê que continua a queda de receita aqui, 9 bi, com um lucro de 1 bi, margem de 10.9, margem líquida aqui. Em 2012, a gente vê um aumento aqui, um ganho de receita líquida de 25 bi e 1.7 bi de lucro, redução de margem 7.1, tá? Estou analisando aqui bem friamente os números, não estou buscando os fatos, o que que levou a empresa a ter esse aumento aqui de receita, né? Estou analisando os números apenas, ok? Porém, mesmo com o aumento de receita e aumento de lucro, a gente vê uma redução de margem aqui para 7.1%, né? Uma redução aqui de 3.8 pontos percentuais. E, de novo, né? A gente vê, ah, mas está dando lucro aqui, deu lucro. A gente tem que ver como é que está a receita e como é que está a margem, ok? Ah, teve aumento de receita, teve queda de margem, a gente tem que ficar de olho nisso. Então, a gente observa aí que aqui em 2012, ela continuou em queda, apesar do aumento da receita, porém, diminuição de margem. 2013 foi deteriorando. O que aconteceu aqui em 2013? 2014 teve aumento de receita, de novo, porém, teve queda de lucro, redução de margem. A margem ficou em 5.3%, uma redução aqui no lucro, ó, de 16.4% ou 1.8 pontos percentuais aqui na margem. Já em 2014, aí, começou a piorar bastante, né? Apesar da manutenção ali, uma leve redução da receita, porém, o lucro desabou aqui. Negativo, menos 4.4 bi, uma margem aqui de menos 20.9 pontos percentuais, uma redução aqui, né? De 20.9 pontos percentuais, saldo positivo para o negativo. E o lucro aqui, uma redução bem drástica, indo para o negativo. Então, a gente observa isso em 2014, tá? Aqui está, em 2014, e a partir de então, com os splits aqui, né, os grupamentos de ações, acaba sendo uma armadilha aí para o investidor, porque a gente pode pensar, ah, mas está 64 centavos agora, eu vou comprar, porque o máximo que eu posso perder aí é 64 centavos, se ela for para, se ela zerar, né, digamos assim. Porém, na verdade, a gente não tem essa perspectiva do mínimo, né, o máximo que você pode perder, porque se houver outro aqui, agrupamento de ações, digamos que de 64, ela vai passar a valer 6 reais e 40 centavos se tiver um agrupamento aqui. E ela vai dos 6 e 40, ela pode cair de novo para os 64, né, então ela vai diluindo bastante e perdendo mais valor do que os 64 centavos que a gente está imaginando aqui, né. Então, por isso que o agrupamento de ações é uma armadilha. Teve um aqui, 2014, aqui a gente vê outro, 10 ações para uma. Então, a ação vai perdendo bastante valor, né, quando for desses grupamentos aí, conforme vai agrupando as ações, esse grupamento de ações realmente traz bastante desvalorização. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, por exemplo, a Casas Bahia aí, está valendo aí os 50 centavos aproximadamente e já está com proposta de grupamento de ações, né. Então, se ela for para 5 reais, ela pode voltar de novo para os 50 centavos, né, se os resultados da empresa não melhorarem e isso acaba sendo uma armadilha para o investidor. E a gente não perde somente o dinheiro, a gente perde o tempo, né, que a gente... Se você compra a ação aí, está baratinha, você vai investir e ela afunda. Digamos que daqui 5 anos ela volta para o valor, né, onde ela esteve quando você comprou. Digamos, uma possibilidade. Você perdeu 5 anos, né, esperando o retorno, que nem teve retorno, né, você perdeu o tempo aí, os 5 anos e a inflação vai subir ao longo de 5 anos. Então, não é só o valor, né, então daqui 5 anos com a inflação aí, digamos que, sei lá, 10%, 15%, então você vai ter que recuperar aquele valor mais uns 15%, 20% e talvez esperar um crescimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, a gente não perde só o dinheiro, a gente perde o tempo que a ação ficou, o dinheiro ficou parado naquela ação. Então, se tivesse uma ação com melhores resultados, fundamentos, a ação teria crescido, né, ela tende a crescer em 5 anos. Você não vai esperar 5 anos para reaver o valor que você investiu. Então, a gente tem que evitar essas armadilhas, né. Então, aí nos últimos 5 anos, vamos ver se tem recuperação aqui, se as notícias são boas ou não. 2015, queda de receita. Lucro aqui, prejuízo também, mais prejuízo. 2016, receita aqui, queda, mais prejuízo. 2017, mais queda de receita, mais prejuízo. 2018, 22 bi aqui de receita e 24 bi aqui de lucro. De novo, a gente tem que olhar de onde está vindo esse lucro, né. Muitas vezes aí, ah, vou vender os ativos, enfim, né, se é um lucro operacional ou não. E pelas perspectivas aqui, né, a chance aí é muito pouca. De novo, não estou observando relatórios, estou bem friamente observando apenas números, ok. Tudo tem explicação aqui, tá. Se você buscar num relatório aí, num artigo, você vai achar de onde vem esse lucro aqui. Que eu não acredito que tenha vindo de fontes operacionais. Você pode pôr nos comentários aí, caso você queira fazer uma pesquisa, ok. Estou apenas observando os números. Receita 2019. Ó, passando aqui 2017, tá, para 2019 e mesmo 2018 que teve uma leve redução aqui. Porém, a gente vê que de 2017 para 2019 também houve a redução aí de receita, né. Bem como de 2018 para 2019. E o lucro aqui, prejuízo líquido, né, voltou aqui, ó, menos 9 bi. Então, 2020, a gente observa que realmente teve aqui a receita passou de 20 bi para 9.2. Queda aqui no lucro também, o lucro passou para menos 10 bi. 2021, mais notícias ruins aqui. Lucro negativo, menos 8 bi. E a receita aqui teve uma leve variação, porém, ainda na média aí, né. Em 2022, continuando aí, receita em 10 bi, com lucro aqui, prejuízo de 19 bi. E 2023, apesar de faltar ainda aqui 6 meses, né, aqui eu estou trabalhando apenas com o primeiro e o segundo trimestre, ou seja, o primeiro semestre de 2023. Porém, a receita está em 4.9 bi, 5 bi, metade aí de 2022. E o prejuízo aqui está em menos 2 bi, né. Então, com base nesses números aqui, tá, essa média histórica aí, a trajetória aí, tanto da receita quanto do lucro, neste momento, né, a situação da Oi ainda está bastante complicada, né. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Antes de fazer um movimento aí de entrada, pensando que é um bom investimento, temos que observar quais serão os próximos resultados da empresa, né. A empresa tem bastante volume aí, porque tem muito trade, bastante especulação, porém, apenas especulação, né. A gente compra num valor, vende num outro valor, e aí a gente vai ganhando aí na volatilidade, porém, é um movimento de especulação, né. E quando a gente está fazendo isso, pode ser que em algum momento a ação desabe e não volte mais para onde estava ou demore muito tempo para voltar. Onde estava, a gente fica preso na operação, ok. Então, é isso que tem para falar, tá. Ficar de olho nos próximos resultados da empresa, nos movimentos da empresa, de olho nos números, receita, lucro, aí, precisamente, receita, né, se vai aumentar ou não o lucro, se vai voltar a dar lucro, para fazer um movimento consciente de investimento, né, porque ficar aí pegando a volatilidade, fazendo os trades, já fiz bastante isso no mercado com muitas ações que estavam nessas condições aí de deterioração, e muitas vezes a gente acaba ficando preso ali, né, e, enfim, a gente vai ganhando experiência com base em tudo isso. Então, é isso, tá. Ficar de olho nos números para tomar uma decisão consciente. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte a todos, sucesso e até a próxima.